E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Tô no pique da XJ, mano. Hoje o vídeo tá pesado no rolê de XJ, então já deixa o like, beleza? Lembrando que eu tô postando vídeos um dia sim, um dia não, então entra sempre no canal em meio dia, que é o horário que eu posto vídeo, que tem vídeo novo, beleza? Cada um dia tem um vídeo novo aqui no canal pra vocês. Antes, galera, de começar, eu queria falar pra vocês sobre o aplicativo Filmora, que eu já apresentei aqui no canal pra vocês, que você encontra no primeiro link da descrição. Tinha um monte de gente me perguntando o que dava pra fazer no Filmora, mano, e eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho. A gente consegue aplicar vários tipos de filtros no vídeo através do Filmora, como você tá vendo aí, dá pra aplicar vários filtros. Você tem a funcionalidade de gravar a tela igual eu tô mostrando aqui pra vocês, do jeito que eu tô usando. Dá pra você gravar a tela dele, dá pra você cortar e dar zoom nos seus vídeos também. Pra, tipo, quando a pessoa quer dar um zoom, quer deixar aí mais enquadrado assim no rosto, sabe? Assim, ó, desse jeitinho que você tá vendo aqui, ó, bem enquadrado, então dá pra você cortar. Eu fiz desse jeito. E também você tem a opção de dividir o vídeo em duas telas, em três, em quatro. Igual você tá vendo aí, ó, tem vários modelos, beleza? Agora, galera, que muita gente já tirou a dúvida, vamos pegar a XJ e vamos acelerar. Boa tarde, galera! Beleza! Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tio. Tô de boa, daquele jeito que eu acabei de tomar uma mosquitada na cara. Desastre total, mano! Tô indo lá no centro. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui muito sinistra. Eu acho que a embreagem da XJ6 tá dando o pé, ó. Acho que já tá indo pro pau a embreagem, hein? Depois de muitos cortes, muitos graus, ó. Tá vendo como que aumenta a rotação, a hora que acelera? Vamos chegar ali na frente e vamos mostrar melhor. O que que tá na rotatória, né, mano? Caramba, mano, levei a mosquitada no zóio, tio. Que merda, hein? Deixa o like aí pela mosquitada. Caralho, tá fudeu, meu zóio. Mas tá empinando? Então não tá tão ruim assim o disco, será? É, né. Bem cabreiro, né, rapaziada? Será que é o fim da embreagem da XJ6? Que é estranho que dá essas patinadas quando tá bem fria a moto. Eu tô lindio. Tem que ir lá e falar e comentar aí. Meu Deus, já era essa moto. Você foda, eu troco o disco se deu pau, né, mano? Afinal, gente, se você tá comprando uma moto, se você quer andar do seu jeito, você tem que tá ciente que você tem que trocar as peças quando você estragar o brinquedinho, né? Ó, agora já tá respondendo certinho. Já parou de patinar tudo. É que ela também tava paradinha em casa, né? Olha aí que tadinha da moto, né, mano? A moto fica triste, tá ligado? Nossa camerazinha tá gravando. A moto parada em casa, ela fica triste. Viu? Sofreu um pouquinho. Ainda tô acostumando a dar um grau de luva. Dar um grau de luva, é mais difícil. Tô acostumado a andar sem luva, né, mano? Aí de luva... Parece que, tipo assim, parece que o dedo não vai direito, sabe? Eu tenho que acostumar com a luva. Até porque essa luva, ela é molinha, mano. Essa luvinha aqui é top. É bom que tá meio frio, mano. Ultimamente tá mó friozão em Londrina, tá ligado? Aí é bom a luvinha, né, mano? A outra minha já era. E a outra minha é... É mais fininha, tá ligado? Eu me fodi com aquela outra luvinha. Fui pra São Paulo com ela. Pra Balneário. Uma queimada de braço. É o fim da embreagem. É nada, rapaz. Não vai deixar essa embreagem no asfalto. A moto tá empinando, no acelerador, sem embreagem, sim. Deixa eu achar da azeite, parceiro. Rezava no voal do mosquito no olho, né? Eu não aguento mais, louco. É foda, mano, esses mosquitos batendo no olho nosso. Geral fica assustadão, mano. Já tinha saído da academia. E vamos. Um pouquinho berra mesmo. Nossa senhora, a XJ tá causando muito, mano. Já foi um tempinho que eu não dou um rolê nela, hein? Uns três dias. Dois dias. Final de semana eu saí, mano, com meus amigos. Aí, como eu fui num lugar que eu ia beber, né, umas cervejinhas, eu nem fui de moto, né, mano? Porque senão, eu fundo a XJ lá na frente cortando o giro. E grau? Vou querer levar as novinha na garupa e dar grau? É meio louco, tá ligado? Xenão também, não sei o que tá acontecendo aqui, ó, tá dando um barulhinho. O microfone não vai pegar. Ó. Tá dando curto, louco. Vai pegar fogo nessa porra. Vai pegar fogo, não é chamar um bombeiro. Já era. Pega o extintor e... Ô, louco, caminhão. Que que é isso? Que fumaceiro. Na cara, é caminhão. Minha moto berra, mas ela não solta essa fumaça, não. O XJ é higiene. Higiene que é o XJ. Tá um trânsito. Meio de semana, né, mano? A semana tá começando aqui em Londrina. Passar... Se escapar no centro, causando mais que o carro da pamonha. Não é louco, né, tio? Desgaragista, pira. Mano do céu. Hoje eu peguei um caminho diferente, né? Geralmente eu venho desse lado aqui, ó. Quando eu passo aqui no centro, mano. Tiozinho mandando uns salves ali. É nóis, tiozão. Tamo junto. Louco da cabeça. Tá bom desse inverno, mano? Que não fica tão calor, tá ligado? Tipo assim, tá fresquinho. Eu tô de camiseta agora. O problema é só depois das seis, né, mano? Daí que fica aquele friozão. Depois das seis, esfria loucamente, tipo... Galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, beleza? Que eu posto muita coisa por fora do canal lá. Todo dia tem umas cinco, seis postagens. Tipo assim, é historinha, é fotinha, é fotinha da XJ. Então, se você ficar ligadão lá, sempre tem coisa nova. Mike Moraes, meu Insta. Meu Instagram. Esse tiozinho chegou a olhar de boca aberta, louco, pra moto. Muito barulho, né, mano? Um barulho muito bonito, tá ligado? O barulho da minha moto não só é alto, quanto é bonito. Quando você tá correndo assim... Ei, beleza, louco? Tranquilo? Quando você tá correndo assim, me parece uma Ferrari, mano. Parece uma Ferrari, tá ligado? Coisa mais linda do mundo. Meu xodó, esse escape de 32,50. Meu xodózinho. Sei lá como que vem esse escape aqui, galera. Esse escape aqui, tá ligado? Ele é um cano que eu ganhei de um amigo meu, quando eu comprei a moto, mano. Falei, ah, coloca aí, ó, se a gente tiver foda-se mesmo. Falei, então beleza. Tinha uma ponteira, né, mano? Daí minha ponteira quebrou. E já era soldado. Já era soldado a ponteira. Aí eu falei, o quê? Vamos colocar esse escape só o cano. Eu nem sei de qual que é a procedência do escape. Não sei se é um pedaço de cama. Não sei se é um cano de pia, tá ligado? De qual que é desse cano aqui. Eu sei que, mano, falar pra você, ele é monstro. Ele é monstro. Cheio de caminhão no centro, louco. Corredorzinho. Já tô um passa-berrando mais que as... Um pouquinho berra mesmo. Isso aí é louco, tipo. Tem muito barulho, mano. Tem muito barulho, assim que é bom, né? Eles gostam até do barulho que eu tô ligado, rapaziada. Olha a gatinha. Oi, gatinha. Até nós. Vou dar um salve ali, rapaziada, daqui da oficina, mano. Tem que descer aqui, nessa rua aqui mesmo. Finalizar o vídeozão lá pra frente. Não vou finalizar ainda. Beleza? Então fica ligado até o final, mano. E não esquece do meu instalar, rapaziada. E se você é novo, se inscreve. Lembrando que eu tô postando vídeo um dia sim e um dia não. Então, um dia sim e um dia não tem vídeo novo no canal. Geralmente é meio-dia. Acho que vai continuar sendo meio-dia, tá ligado? Então, mano, sempre acessa aí e dá aquela olhada. Porque às vezes o YouTube não vai te enviar notificação. Como é a maioria dos casos, o YouTube não entrega notificação. Então, não vai aparecer um pop-up falando, ó, vídeo novo do Mike. Não tá aparecendo, mano. Então, por isso que você tem que ficar ligado, tá ligado? E acessar e ver e falar, ó, saiu vídeo novo, não saiu. Porque o YouTubinhos, nosso amigo YouTube, não tá colaborando na notificação, não, mano. É menos de 5% do canal que recebe a notificação. Tá ligado? Isso aí é pra geral. Pra geral. Um monte, tipo assim, a maioria das pessoas, a maioria dos canais. Pra você ter mais de 5% que recebe a notificação, só se a galera assinar. Clicar no sininho e deixar ativado. Daí recebe. Fora isso, não recebe. O YouTube não envia, mano. Tenso, né? Pensou, rapaziada? Tem que depender da loucura, mano. Criatividade, vídeo novo. Senão, vocês não assistem também, não. Porque senão o vídeo não chega até vocês, entendeu? O vídeo não chega. O próprio YouTube bloqueia ele. Demorou, rapaziada? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Não esquece de deixar o like. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.